Quando te veres no futebol Eu vou atirar para ganhar Vou rematar e o golo que eu fizer Ficará sempre na rede a libertar-nos da sede Ficará sempre na rede a libertar-nos da sede Não me olhe só da bancada lateral Deixo-te pela escada e lembro-me na grama Vem falar comigo como gente que se ama Até não se poder mais Vamos jogar E quando a minha casa for estar Vem devagar e apaga-me a luz Que a luz distorta a minha volta Às vezes não me seduz Às vezes não me faz falta Não me olhe só dessa frisa lateral Deixe-te a curtir e acompanha-me a cena Vamos dar à perna como gente que se ama Até não se poder mais Vamos bailar E quando 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 Te veres na televisão Estarei no ecrã Dez assentos no chão A fazer publicidade Mas desta vez da verdade Mas desta vez da alegria De duas mãos agarradas Mão a mão Dia a dia Não me olhe só desse meio estufado Deixe-te pela antena Vem comigo ao programa Vem falar à gente Como gente que se ama Até não se poder mais Vamos cantar E quando A minha casa for estar Vem devagar E apaga-me a luz Que a luz distorta a minha volta Às vezes não me seduz Às vezes não me faz falta Tchau Tchau Tchau